Votar em Dilma significa votar na continuidade do governo Lula. Um governo que tem dado ao Brasil e aos brasileiros sustentação de crescimento, distribuição de renda. E a infraestrutura que está sendo realizada hoje é muito grande. Porque nós sabemos que na questão de portos, aeroportos, as casas que estão sendo feitas por país afora, as construções de ferrovias, rodovias, é aquela dia maior. E acima de tudo, o crescimento do nosso país. O Brasil hoje cresce a 7% ao ano. Crescimento de China, que é o país que mais cresce no mundo. Por isso que eu, Levi Fidelis, que fui candidato a presidente da República no primeiro turno. Entusiasta que sou agora, por este momento. Votando em Dilma, eu concito aos brasileiros. E às brasileiras de todo o país. Como eu dizia lá, com os cidadãos e com os cidadãs do meu Brasil. Quero ser a sua voz. Quero em você agora. E me otorgaram que se fosse a sua voz. Hoje vocês também pudessem, a partir desse momento, analisarem essa votação em Dilma 13. No dia 31, que é o dia 10 zil para o futuro do nosso Brasil. Votem em Dilma presidente. Aquele outro candidato não tem dado nenhum resultado. Nem como prefeito de São Paulo, que renunciou. Nem como governador de São Paulo, dizendo que fez as melhores gestões. Ao contrário. Gestão pública, ele não fez nada. Porque teve muito problema com o tal do Rodoanel, que aliás, chamava-se Anel Viário, quando eu lancei essa ideia. E o metrô está aí. Além de ser caro, ainda está cheio de problemas com a justiça. O que demonstra que tudo que eu falei sempre, é absolutamente verdade. Sr. Serra, o senhor não vai ganhar. Eu disse isso lá atrás, em 1996. E repito agora, em 2010. Serra, você não vai ganhar. O Brasil não pode deixar que você ganhe. O povo que está aí, o país inteiro, tantas pessoas, 28 milhões de pessoas, exatamente necessitando tanto da ajuda do governo federal, para casa, saúde, habitação, não terá bons dias com o Sr. Serra na presidência. Por isso que aposto em Dilma. Porque sempre apostei no governo Lula. E o meu partido PRTB, que fez agora, nas últimas eleições, em torno de 2 milhões e 740 mil votos, elegendo dois deputados federais, dois deputados estaduais, participamos em 12 estados, com senadores disputando pelo PRTB 28, com oito governadores em oito estados, no pacote todo. Foram 2 milhões e 870 mil votos, que o Brasil acreditou em nós. Então, Levi Fidelis, sempre falei disso, a Elotreia pede o seu voto para Dilma. Eu tenho certeza que venceremos dia 31 de outubro, agora, domingo, né, as eleições. Uma vitória com Dilma, presidente 13. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Dilma lá, brilha uma estrela, Dilma lá, presta a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Dilma lá, com sinceridade, Dilma lá, com toda certeza. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá, Dilma lá, Dilma lá, Olê, 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 olá, Dilma lá, Dilma lá, Dilma lá, é a gente junto. Dilma lá, brilha uma estrela, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá, Dilma lá, Dilma lá, Olê, 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 olá, Dilma, Dilma lá, Olê, 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 olá, Dilma, Dilma lá, Olê, 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 olá, Dilma, Dilma lá, Dilma, Dilma, olê, 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 olá, Amém.